Fico só a pensar, só Fico só a pensar, só Fico só a pensar Penso em nós Talvez demais Percorro linhas Temporais Maldita da família Porquê lembrar-me, torturar-me Com o que quero esquecer? Mais um, passo Mais um, laço Para me prender Porquê na cama ou guardar-me Esse estranho prazer Mas quando faça a minha canção Não sinto o coração Nada, nada Não Sinto nada E aquele embrenho Torturando O que quero esquecer Fico só a pensar, só E fico só a pensar, só Fico só a pensar, só Fico só a pensar, só Fico só a pensar Penso em nós Presos demais A recordações, obrigações Pouco ideais E a toda luz que emina Porque é que a luz que me ilumina Em noites de solidão Já não chega, não Já não chega Viro o farão Porque me sinto só mesmo No meio da identidade Mas quando faça a minha canção Não sinto o coração Nada, nada, não Sinto nada Porque detém-me a torturar O que quero esquecer Fico só a pensar Só E fico só a pensar Enquanto faço a última canção Mais alto que o coração Nada, nada, não Fico só a pensar Fico só a pensar Só Fico só a pensar Só Fico só a pensar Fico só a pensar Fico só a pensar Mas quando passa a minha canção Não sinto o coração amado Nada, não sinto nada Como é que eu lembrei-me assorturando Com que eu quero esquecer Fico só a dançar, só E fico só a dançar Enquanto passa a minha canção Mais alto que o coração Nada, não sinto nada Como é que eu me sinto só Mas tudo ganho pra não virar Fico só a dançar, só E fico só a dançar, só 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 Fico só a dançar, só